Eu estava refletindo aqui e percebi que muita coisa vai mudar depois dessa crise. Sim, ela vai passar. Não sei quando, ela vai passar. Mas quando isso acontecer, muitos hábitos vão mudar na nossa vida. A forma como a gente compra, a forma como a gente investe nosso dinheiro, a forma como a gente faz negócios, muitas coisas vão mudar. Então, eu separei seis mudanças que vão acontecer. E, na verdade, era só questão de tempo, mas a crise e a pandemia vão acelerar todo esse processo e talvez a gente nunca mais haja, conviva, pense, compre, faça negócios. Da mesma forma, assim que isso acabar. Então, fica comigo no vídeo até o final que eu separei seis coisas que vão mudar. Vamos lá. Primos, na boa, eu tenho que te pedir uma coisa agora. O que é, Kaiquinha? É, passa o seu álcool em gel e dê um like nesse vídeo. E dê um like nesse vídeo, mas só dê um like depois de passar o álcool em gel que a gente não quer ninguém contaminado aqui. Clica nesse botão de curtir e manda esse vídeo para geral. Primeira coisa que vai mudar. Tem muitas empresas que elas só tinham um único modelo de trabalho, que era o modelo de você ir até a empresa e você passar lá o dia inteiro com a sua bunda sentada numa cadeira, muitas pessoas trabalhando, mas em muitos momentos você, de fato, fingindo que estava trabalhando porque... E eu sei disso, o Kaique com certeza faz isso aqui. Com certeza ele vai falar, caramba, não preciso fingir que estou trabalhando, preciso passar essa mensagem aqui para o time que estou trabalhando, enquanto o Gui está trabalhando. Mas a gente já sabe disso. E querendo ou não, isso daí acontece. Querendo ou não, tem empresas que descobriram que são muito mais produtivas quando um profissional fica em casa. Tem gente que fica mais focada em casa, tem inscritos... Porque, às vezes, nos próprios negócios, às vezes você não tem um ambiente propício. Tem gente que se incomoda com barulho e tal, puta barulheira. Tem gente que odeia o silêncio e está muito silêncio. Tem de tudo. Então, geralmente, é a gente que se adapta aos negócios. E hoje tem muita gente já começando a trabalhar de home office e sendo produtivo. No meu caso mesmo, o que eu tenho visto? Eu tenho visto vários aplicativos se desenvolvendo para isso. Por exemplo, sábado aconteceu uma parada muito legal e há mais tempo importante e eu precisava conversar com o meu time e também precisava dar opinião do meu time. Precisava avançar em alguma direção. Eu mandei um WhatsApp no nosso grupo. Time, quem pode entrar no call agora? Todo mundo falou, eu posso. Eu cliquei num botão, convidei todo mundo, a gente entrou e falou, caramba, a call estava rolando. Então, tem coisas muito legais aí que vão começar a acontecer cada vez mais daqui para frente. Isso é muito louco. Aliás, eu tenho certeza que você já tinha ouvido falar do Zoom, mas você já sabia que no WhatsApp dava para usar oito pessoas nessa modalidade? Se você não sabia, deixa um comentário aqui porque isso aqui é animal. E o que eu estou percebendo é, eu sou um cara da internet, um cara digital há um tempo já. O mundo está vindo para esse lado. Então, eu tenho percebido que antes existia aquela necessidade de fazer reuniões. Agora, todo mundo está entendendo que você não precisa. Então, as pessoas me ligam e eu fico em call muitas vezes o dia inteiro. Então, eu tenho feito mais reuniões do que eu fazia antes. Então, eu estou sendo mais produtivo ao meu ver. O que vai mudar então? Nem todas as empresas vão continuar achando que a melhor coisa do mundo é mandar todo mundo para um único local e trabalhar fisicamente. Você concorda comigo que isso é bom? Ou você acha que isso aqui é ruim? Segundo ponto, caixa é lixo. Isso daqui é uma coisa que vai sumir após a crise por causa de dois motivos. Primeiro motivo, bull market. Segundo motivo, nível recorde de pessoas na Bolsa de Valores. O que aconteceu? A gente viu o mercado financeiro bombando demais até o comecinho desse ano. Chegou a bater quase 120 mil pontos a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores bombando, o IFIX, o índice de fundos imobiliários bombando. Todo mundo que investe estava nas máximas, está todo mundo ganhando dinheiro. Então, bull market, o mercado do touro. Tem o bull market e o bear market. Bear market é o urso, ele ataca de cima para baixo, então é o mercado de queda. O bull market é o mercado de alta que a gente viveu até o comecinho desse ano. Então, nesse momento, muita gente começou a ser atraída para a Bolsa de Valores. E o que aconteceu foi que a gente teve um número recorde de pessoas na Bolsa de Valores. Em 2017, a gente tinha 619.625 CPFs na Bolsa. E três anos depois, a gente tem 2.243.362 CPFs. Mas é muita gente nova e gente que está vivendo a crise pela primeira vez. E muita gente aqui entrou, como sempre na nossa história, que entra de uma forma muito gananciosa. Porque o problema não é você passar por uma crise. O problema é você não saber aproveitar uma crise, não saber minimizar perdas durante uma crise, não ter outros ativos descorrelacionados, como o dólar, algumas pessoas investem em ouro, em criptomoedas, esse tipo de coisa. Então, esse é o grande problema. Porque essas crises são inevitáveis, elas vão acontecer. E como muita gente entrou naquela forma gananciosa de... Cara, está todo mundo ganhando dinheiro. Imagina se a Bolsa subiu mais e eu não participar disso. Meu Deus, eu não vou conseguir viver, não vou conseguir conviver comigo mesmo. E as pessoas entraram e compraram tudo em ações. Muita gente comprou tudo em ações. E não é nem que o problema se comprar tudo em ações. Tem gente que tem tudo em ações. Você tem lá o Luiz Barsi, você tem vários bilionários que têm muito dinheiro em ações. Tem alguns que não têm também, como o Warren Buffett. Mas quando você tem muito dinheiro, acaba mudando um pouco o conceito das coisas. Para quem está começando a comprar tudo em um ativo que você nunca investiu na vida, é perigoso. Então, o que vai mudar daqui para frente? E eu tenho certeza disso. A frase, caixa é lixo. Porque para muitas pessoas, está louco? O que eu vou ter dinheiro em caixa aqui? O que eu vou ter em dinheiro diversificado? A Bolsa não para de subir. Eu vou ter dinheiro só na Bolsa. E aí, o que vai mudar é as pessoas vão falar, caramba, eu devia ter tido um pouco de dinheiro diversificado, um pouco de dinheiro em caixa. Então, eu tenho certeza que esse vai ser um hábito que vai mudar daqui para frente, especialmente quando a pandemia acabar. Então, por exemplo, desde quando eu comecei o quadro do Rumo ao Bilhão, eu ia lá e colocava o dinheiro em caixa quase todos os meses. Ia ter mais de milhão de reais em caixa. E gente, todos os meses falando, mas primo, por que você não usa dinheiro para comprar essas ações que estão tão baratas e agora que as ações caíram, as pessoas falam, primo, caramba, que legal que você fez. Então, na verdade, mentira. As pessoas também ficam putas porque estão perdendo dinheiro em ações. Então, assim, as pessoas nunca estão felizes, elas só cobram, mas faz parte do processo. Terceira coisa que vai mudar nos investimentos, carteira monopaís. Porque você vive no Brasil, então todas as suas aplicações estão no Brasil. Caramba, mas tudo que você consome tem um componente que vem de fora. Você tem vários outros negócios muito legais fora do país. Será mesmo que os melhores negócios para se investir estão no Brasil? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas será mesmo que não tem nada que vale a pena investir fora do Brasil? Então, um exemplo. Bova 11, em março, ela teve um prejuízo de 31,06%. E o IVVB11, que replica o S&P, que é o índice dos Estados Unidos, ele teve um retorno de 2,16%. Então, olha que interessante. E por sinal, quase 20% da minha carteira estava investido em BDRs. Isso daqui ajudou muito a carteira. Então, será que vale a pena mesmo ter todo o seu dinheiro no único país? E se a sua moeda desvaloriza muito? E se você mora na Venezuela e sua moeda não vale nada? Por isso que a gente precisa diversificar um pouco mais essa carteira. E muita gente não diversificou seu capital fora do Brasil. Tem muita gente que nem sabe como fazer isso. Tem gente que acha que é muito complexo, mas é extremamente simples, na verdade. Você pode comprar empresas que são exportadoras, que isso aqui já é um hedge. Você pode comprar IVVB11, que seria um ETF. Você pode comprar BDRs. Você pode investir em fundos ou você pode abrir uma conta lá fora. Você pode, dessas cinco formas, investir o seu capital de uma forma se expor ao dólar ou a coisas assim. Uma coisa que vai mudar absurdamente também, e esse é o nosso quarto ponto, é sobre compras, compras físicas. Cara, eu não sei nem há quanto tempo já que eu compro quase tudo que eu compro de uma forma online, uma forma totalmente digital. E as pessoas, tem muitos que ainda... Não, eu ia no mercado, não sei o que, lá, vou comprar online. Ah, não, mas eu vou comprar eletrodomésticos, mas eu tenho que ir na loja e tal. Isso está mudando absurdamente. Então, o que eu vejo? Na Bolsa de Valores, as empresas que estão passando por isso daqui de uma forma muito positiva são aquelas que têm um e-commerce forte, são aquelas que vendem pela internet. As empresas que vão se manter no longo prazo são empresas que estão ligadas à tecnologia. E o problema não é nem da empresa, o problema é do consumidor. Porque o consumidor já entendeu há muito tempo que ele tem que comprar pela internet, é mais rápido, é mais vantajoso, tem menos intermediário. E, além disso, tem gente que ainda não tinha percebido isso e está incorporando esse tipo de compra nos seus hábitos de consumo. Então, isso tudo está mudando. E, aliás, para você que quer comprar pela internet e você quer economizar dinheiro, quer gerenciar bem o seu dinheiro, o Primo tem um parceiro, é o Compra Certa. O Compra Certa é um clube de compras, onde você, além de poder comprar pela internet, você consegue economizar um dinheirão. Então, lá você tem várias marcas líderes. Então, você tem Brastemp, Consul, Apple, Philips, você tem muita coisa. Só para você entender, geralmente você precisa pagar para fazer parte desse clube, para você poder ter acesso a todas as ofertas do Compra Certa. Mas eu tenho um link de convite, é só você clicar na minha descrição, você clica no link e você vai poder entrar gratuitamente no Compra Certa e visualizar todas as ofertas. E, além disso, o Compra Certa deu um cupom de R$150,00, mais para mim e para vocês, para os primos, o cupom é PRIMORICO150. Então, no checkout, você usa o cupom PRIMORICO150 e tem R$150,00 de desconto. Se você quiser economizar, então, comprando pela internet, você pode usar o Compra Certa e ainda tem esse desconto aqui exclusivo dos primos. Muito obrigado, Compra Certa, pelo desconto aqui. Espero que os primos utilizem com sabedoria esse desconto. Uma outra coisa que vai mudar drasticamente é o ensino presencial. Eu estou no mercado de educação há... Não vou dizer há muito tempo, né, Kaique? Vamos dizer uns... Na internet há uns quase 5 anos, mas, poxa, no mundo de palestras e ensino de investimentos presencial, talvez desde 2010, talvez. Sei lá, faz um tempo já. Mas o que eu tenho percebido? Muitas universidades, muitas escolas, muitas estruturas que dão cursos, treinamentos, elas estão sendo obrigadas a mudar. Porque hoje, com a internet, as pessoas consomem conteúdo de uma forma muito fácil da sua casa, estudam de qualquer lugar, você tem menos intermediário, menos estrutura, você não precisa estar no bairro daquele lugar, você pode morar no Acre e fazer um curso de São Paulo, porque não existe mais esse tipo de barreira, a gente está falando da internet. Então, o ensino EAD deve evoluir drasticamente, porque muitas pessoas reclamam de que... mas ainda não é tão bom e não é tão legal de assistir, é diferente do ao vivo. E realmente é diferente do ao vivo, mas ele tende a evoluir de uma forma exponencial. E uma coisa que vai ser muito importante nessa transformação é que o custo vai diminuir. Porque, pensa, você tem que ter toda uma estrutura gigantesca, super classuda, para você receber os alunos no seu lugar. Você não vai precisar mais, você vai precisar de um celular. Você pode ter uma estrutura mais profissional, claro, mas com o celular você entra ao vivo e dá uma puta aula legal, porque o que importa é o conteúdo, a forma e a transformação. Então, você vai diminuir muito o custo. Eu mesmo, que no ano passado dei muita palestra presencial, tenho recebido muita proposta para dar palestras fechadas online para empresas. Então, isso aqui é uma transformação sem volta. E uma última coisa que eu comecei a perceber recentemente é que tem um fenômeno das lives. Kaique, você tem assistido essas lives, cara? Você viu o Alok? Iluminou o São Paulo inteiro. O Alok bombou, o grande Alok. E tem também a dos sertanejos, tem toda uma galera. Simone Simara, bombando. Simone Simara, tem muita gente. Aliás, tem até a nossa live, né, Kaique? A gente fez umas lives legais no Instagram. Cara, a gente botou 150 mil contas no Instagram. Então, assim, é muita gente para falar de finanças. E a gente ainda fez o Fica em Casa e Aprenda Comigo no YouTube. Poxa, entendeu? Então, assim, é muito legal essa transformação, só que isso daqui vai transformar a indústria da música, talvez como os serviços de streaming mudaram o jeito de ouvir música, assim como talvez o iPod mudou o jeito de ouvir música. Porque, olha só, Gustavo Lima botou lá 2.760.000 pessoas, Marília Mendonça, 3.3 milhões, Jorge Matheus, 3.16 milhões, Simone Simara, a cacetada também. Eu nem lembro agora quanto que foi. E eu fiz uma conta. Se eles cobrassem R$10,00 para cada pessoa assistir, eles tivessem uma queda de 50% disso, o Gustavo Lima teria feito um faturamento de R$13,8 milhões, Marília Mendonça R$16,5 milhões e Jorge Matheus R$15,8 milhões. Ah, Tiago, mas acho que não seria um metade disso que assinariam, etc. Beleza, que seja uma parte muito menor. Isso daqui vai virar um negócio. Já é um negócio. Eles fizeram muito dinheiro de publicidade, com certeza, mas já é um negócio. Então, isso daqui é icônico, é legal, é bonito ver uma transformação como essa. Se eu tivesse no lugar deles, eu pensaria, será que vale a pena eu viajar tanto o Brasil, fisicamente, gastar nesse nível, para chegar lá e dar um show para às vezes 5.000 pessoas, 10.000 pessoas? Se eu posso, da minha casa, falar com 3 milhões de pessoas simultâneas, porque são 3 milhões de contas no YouTube. Então, você pensa quantas pessoas tem na casa de cada um, ainda mais em quarentena agora. Que seja duas, você está falando de 6 milhões. E quantas pessoas passaram por lá? 10 milhões? O Brasil tem 200 milhões de pessoas, nem sei quantos têm acesso à internet. Cara, muita gente. Então, para para pensar. Será que você faria isso? Então, acho que a indústria da música vai mudar também. O que mais que vai mudar o mundo e eu não estou percebendo? O que será que vai mudar após pandemia e que nunca mais será a mesma coisa? Deixa nos comentários aqui para eu saber e compartilha esse vídeo com um geral. Clica no botão de compartilhar, manda para todo mundo. Isso daqui é incrível porque nos ajuda a crescer, a chegar a mais pessoas e levar essa informação de qualidade. Até o próximo vídeo e tchau!